Música Bem, eu hoje estou tão bem acompanhada Pois é, um dos nossos convidados especiais chama-se Marley E é um verdadeiro casaco de peles É tão lindo, é tão querido, é tão fofo Já temos aqui belíssimas fotos que depois prometo estar no Facebook Ele chama-se Marley E o proprietário chama-se Eduardo Bornei Eu não sou proprietário, somos família Ela é mais meu proprietário do que eu Mas se lhe perguntar a mesma coisa ele vai dizer Não, não, eu é que sou proprietário do Eduardo Bornei Portanto isto é normal Marley, diz lá, de quem é que tu és dono? Oh, estás a ver que ele respondeu logo Bem, o Edu trouxe-lhe sim imensas novidades Hoje trouxe-lhe do Marley Veio também... Tu vieste bicicleta? Não, eu não vi de bicicleta Tu vieste carro ou vieste prancha? Olha... Estou numa grande confusão Tu fizeste-nos um tique novo Eu vim acima de tudo ao teu programa Porque gosto imenso de estar aqui contigo Obrigada E então viemos falar sobre... Diz-me lá tudo Sobre desporto E viemos falar também sobre o Douro Vinhateiro Porque hoje temos cá um convidado muitíssimo especial Sim, porque ele veio hoje... Eu estava a olhar para a câmera errada Ele veio hoje... Olha que giro que ele ficou marcadíssimo Ele veio hoje de propósito do Brasil para o nosso programa Não, já estava cá há uns dias e infelizmente vai se embarar brevemente Contra a nossa vontade, mas vai Mas não quis deixar de vir até ao nosso programa E falar um bocadinho sobre a sua marca Chama-se Casa Fontes E trouxe-nos também alguns vinhos Que iremos degustar Não no programa Que eu já sei que ias perguntar isto, Edu Não no programa Mas iremos degustar depois Porque o chá das quatro Dá uma hora que nós não podemos beber álcool Eduardo Bornei Nem o sabia Podia ser o chazinho do Douro, não é? Hoje podias servir o chazinho do Douro Hoje podia ser Até podíamos fazer este programa no Douro Isso é que era uma boa ideia Era uma belíssima ideia Marcinha Hoje é o chá do Castelo de Paiva Hoje é o chá do Castelo de Paiva Porquê? Porque este nosso convidado Que eu estava a falar Casa dos Fontes Casa dos Fontes Chama-se César Fontes Olá César Muito bem-vindo deste chá das quatro Obrigada Obrigada por teres assistido ao nosso convite E estás cá hoje E trazeres estes prendinhas absolutamente fabulosas E arranjadas um bocadinho de tempo Para vir até aqui antes de embarcares para o outro lado do nosso oceano Não é verdade? Márcia Márcia já veio para ficar Um dia destes meninos veio também para ficar Eu sou uma pessoa do mundo Sou daqui, sou de lá Portanto, já viram que hoje não faltam motivos para estar connosco durante 50 minutos Neste programa Onde vamos tentar perceber um pouco mais sobre estas duas especificidades Vinhos, desporto, coisas absolutamente fabulosas Mas antes vamos falar sobre música Márcia, sei que nos traz algumas novidades Até algumas capas de revista com algumas meninas que são muito feias Uma coisa horrível São as minhas colegas Portanto, eu não sei se nós vamos conseguir lançar já o livro O livro não, o vídeo A Regi Se já tiver o vídeo pronto Pode-nos lançar Se não, vamos começar então a ver essas imagens Foi muito engraçado aquela coisa da Billboard Aquele prêmio, que é tipo a nossa Blitz Tem a Billboard, que é americana E dá os tops de venda de todas as músicas no mundo inteiro E aconteceu o Billboard nas músicas latinas Que parece uma coisa que não conjuga muito bem Mas no fundo, no fundo faz todo sentido A música latina é uma coisa completamente à parte Eu já gravei três discos de música latina Boleros, foi uma curtição Tudo em espanhol E ainda é, ainda é uma curtíssima Não, foi uma curtição gravar Porque é uma coisa completamente à parte do mundo Não chega a ser uma música pimba Mas é, é assim, aquela... Não é de todo, pimba Não é de todo Bolero não é, por exemplo E o pingo é clássico que se olha realmente essas músicas Exatamente, mas é uma coisa à parte do resto das músicas A música tradicional não tem que ser pimba, não é? Exatamente, o que é que é uma música pimba, por exemplo? É, tipo aquela nós pimba, nós pimba Essa é uma música pimba, por exemplo A música pimba é aquela música que tem palavrão É, achas que é isso? A música pimba é se o bacalhau quer alho Exato, isso é uma música pimba É o melhor tempero Mas isso o rei do pimba é o nosso Kimbarrejos Que é um homem absolutamente fabuloso E que o faz muito bem E tem a música brega Mas tem vários tipos, não é? Tem vários tipos Mas isso não tem No prémio das músicas latinas estava Laura Pausini Estava o Rick Martin É um tempo que eu já não me lembrava dessa senhora Que eu gostava tanto de ouvir na minha adolescência Fabulosa E deixa de ouvir-se Marco Senendati e não retorna Pio Exatamente Absolutamente fabulosa O que a gente já se divertiu ao som desses mesmos E o Rick Martin, nem sei o que é que se passou com o Rick Martin Também estava lá nos prémios Também estava nos prémios Estava, mas quem concorreu aos prémios foi o Marc Anthony Dentre outros dois Pois é E esse grande ícone Principalmente depois de se ter casado com a Jorô, não é? Pois Ninguém conhecia Eu não conhecia Esse grande ícone da música latina Mas também, sabe, eu tive grande admiração por uma cantora que era Selena Sabem, dessa história E eu até interpretei uma música dela num álbum que eu gravei Que ela foi morta pela empresária A empresária tinha tanta inveja dela Que horror Que matou-a no palco No palco? No palco O quê? Durante o espetáculo? Como é que é possível, Lucas e desses? Foi o que aconteceu Mas como é que ela matou? Era uma cantora mexicana Sabe, no México Ficou o pescoço, foi tiro Pá! É que nem na água, no surf, é assim Se a gente pega os potes E o que é que aconteceu lá mais? Ô Edu, nos potes das ondas Se alguém entra na tua onda Tem gente que saca da arma e mata Pá! Não é? Bom, eu já andei à pancada no mar Jura? Ai tu vais nos contar isso? Como é que se anda à pancada no mar? Desparate Ou seja, sem pé E mesmo assim Olha, já foi há alguns anos Uma coisa horrível Eu acho que foi a última vez Que eu andei assim, tipo À pancada Sim, porque é muito feio Pá, eu não tenho pachorra Mas como é que se anda A pancada dentro d'água? Eu estava a apanhar umas ondas O fulano meteu-se numa onda minha Ou seja, meteu-se com a tua onda Realmente isto inerva qualquer um Mas não partiu de mim, ouçam Não partiu que eu não sou nada Só que depois o fulano Não só não teve razão Que me ainda veio tirar O onda que foi para cima A distração Só para aí, ele coisa e coisa E pronto Ou seja, deu uma grande onda Sim E há uns tempos fui surfar para os coxos Na zona da Iriceira E tinha apanhado umas poucas ondas E fui para o pico O pico é onde a onda quebra melhor e houve dois indivíduos que se viraram para mim é pá, vê lá, se não sei das quantas e sai daí água a minha sorte foi que eu estava com um amigo meu que é o Marcos, que lhe deu um abraço daqui que está a viver lá em baixo agora e que disse, é pá, esse gajo é meu amigo ou seja, salvou-te a vida esse gajo é meu amigo e eu também sou amiga do Marcos só para que saiba mas senti-me melhor, porque de facto está dentro de água num sítio onde nós conhecemos pouca gente e de repente temos dois indivíduos a meterem-se connosco sem qualquer tipo de razão só porque surfam lá mais vezes que nós não faz sentido bem, isto é só aventuras isso foi, ele veio a propósito que pode acontecer em qualquer situação, na música, no surf sim, mas matar alguém a inveja estamos a falar de levar as coisas ao extremo Márcia, conta-nos mais as tais capas estou mostrinha por ver as capas as capas, não, estou falando das capas porque as capas, me chamou a atenção a capa da Time sim, porque nós ainda percebemos porque é que tu ainda não foste capa da Time ou da GQ Internacional eu estou aqui no Portugal dos pequeninos só queremos clamar a cerca não, assim, portanto a Beyoncé sai na capa da Time olha como a gente pode ver aí está ela é o rosto da Time são as pessoas mais influentes do mundo uma das mais influentes do mundo a Time é 100 mais influentes do mundo e também ela influencia muitos sonhos por exemplo, e sonos Elliot Jay-Z e coisas de género, sim é sério é sério é sério depois tem também a capa da... Rihanna 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 na People, não é? exatamente na People Rihanna é no Brasil não é nada na Vogue Brasil vai sair agora na Vogue Brasil olha, vai sair agora na Vogue Brasil olha, vai sair agora na Vogue Brasil olha, o César não viu a Rihanna não via, mas eu soube que ela estava lá ela lá na favela fazendo a linha Sou Pobre foi nas praias, na favela e fez muito bem a linha Sou Pobre saiu... ela fotografa que é uma coisa é uma belíssima mulher e canta muito bem também entretanto, tem gente que não acha, mas eu acho há muita gente que não acha nada que Rihanna é uma voz mecânica mas não é quer dizer, assim, o ao vivo às vezes pode correr mal pode correr mal sim, e iríamos aqui estar num programa inteiro porque a Britney veio a Portugal e toda a gente ficou chocadíssima que o espetáculo que a Britney fez e que foi uma coisa... mas a Britney não é cantora, a Britney é dançarina vamos fazer aqui... ela é mais bailarina ela é bailarina vai, vai, bailarina e com V bailarina sim, adiante bailarina bailarina não, mas pronto e agora tem também a capa a marca da tênis cadds ai, aquele rosto lindo que fez... como é que ela se chama? que deu a imagem para uma marca de tênis exatamente e mais uma vez um rosto muitíssimo bem escolhido aqui está Swift Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Marley, tu prometeste que ias deputado vai Marley não se pode falar dele então estávamos nós a elogiar e o menino fica logo ele é tão giro, tu és tão giro Marley oh Marcio e mais coisas? pronto, e eu acho que a gente fica por aí mesmo é, podemos começar a falar sobre as aventuras do Eduardo que ele já está aqui que não se controla sim, do desporto é, não é? ah, tu também tinhas umas novidades para nos contar sobre o desporto pois tu tiveste com o Macnamara Macnamara este fim de semana este final de semana mesmo então, onde é que isso foi? como é que aconteceu? conta-me tudo o que é que queres saber isso foi assim nós estávamos íamos para a Pedralva nós tu o teu maridão o Eduardo também estava e mais uns amigos por acaso ele era para ter ido mas depois pois que eu vi vocês a convivinarem Taylor Swift é isso mesmo já sabia fogo, às vezes me dá uma amnésia eu tinha lá estado uma semana antes e não pude não pude ir tinha que trabalhar pois e então Marcia gostaste de conheceres o Macnamara? eu adorei olha, primeiro você não imagina, né? eu nem tive tempo de dizer que fui campeã de Paddle não deu tempo mas porque foi assim ele estava lá jantando na pizzaria em Pedralva sei, sei, sei na pizza passa não era não era a gente estava jantando na pizza passa ele estava em frente numa outra num restaurante em frente muito bem só pé da Carrapateira, não é? é, em Pedralva exatamente só pé da Carrapateira da Praia do Amaro é Pedralva é o interior onde o Kalinas até tem a casa exato e então o que aconteceu? eu passei assim na janela olhei para o restaurante e eu falei é que ele é o Macnamara é o Macnamara e ficou assim que ele é o porão roubou a Marcia o Macnamara o Macnamara e ele assim olhando para a gente eu tirar foto e tal aí a gente chegou lá podemos tirar uma foto e ele no way e ele disse que não disse aí depois ah estou a brincar eu estou brincando eu estou brincando ok, claro claro aí tiramos a foto não sei se está aí a foto eu gostava de ver não sei se vamos conseguir ver a foto mas se entretanto conseguirmos a nossa a nossa a foto com o Macnamara que realmente e depois gravei uns vídeos já a fazer paddle já a fazer paddle lá em baixo também lá em baixo que inclusivamente lá em baixo mas vamos explicar a onda aos nossos dois porque uns dizem que é lá em cima outros lá em baixo na Rifana que eu tive lá um problema que tinha lá o dono do pico e não sei o que ai dei lá uma volta mas foste para a Cusana da Praia eu conheci o Rochedo porque quando tem surfista de má onda eu não me misturo não me misturo com com essas pessoas de má onda sabe César porque assim somos dois que também não tenho pessoa essas coisas é para a gente curtir para curtir ao máximo se eu vejo que entrou alguém na minha onda eu vou junto claro não é? quer dizer quanto muito uma pessoa avisa para a pessoa sair e há respeito com quem está na estrada não é? claro é como na estrada é que o mar é de todos também é que o mar é de todos é que o mar é de todos mas o pico e tal mas sabem porquê porque também há aqui uma questão de segurança ok? se uma pessoa está na onda e de repente alguém entra podem haver acidentes e uma quilha destas corta pois corta corta já agora explica-nos lá tu trouxeste a tua a tua prancha amiga companheira também a minha namorada a tua namorada para o estúdio hoje que é lindíssima tem uma parafina absolutamente extraordinária com efeitos que já estive ali a ver o nosso Edu já nos mostrou que tem ali uns efeitos especiais a parafina tem uma história tem uma história tudo tem uma história ali tudo uma história olha primeiro esta prancha comprei a um grande amigo meu de infância que é quem as vende que é o Federico Brito que é um dos melhores surfistas e é um ícone do surf nacional ele mora aqui no Porto e dá aulas de surf e é um excelente amigo a quem eu compro as minhas pranchas esta prancha depois tem a história da parafina que eu estava lá em baixo na Costa Vicentina na Carrapateira e tenho um grande amigo meu que é o Alex tem lá uma surf shop e então estava a falar com o Alex eu sempre passo lá compro qualquer coisa desta vez comprei as esquilhas que estão ali na minha prancha não sei se vocês conseguem ver ali de lado aquela violeta não é? sim muito bem e comprei há uns tempos comprei para aí sete ou dez barras de parafina e eu tinha a prancha cor de laranja e ele tinha lá umas parafinas com cor parafina é o que nós pomos na parte de cima da prancha para não escorregar e então ele vendeu umas parafinas laranjas esta cor e mais algumas e pronto as laranjas já foram e agora usa esta cor curiosamente esta parafina é melhor ou funciona melhor tem mais tração com água fria e portanto mais dia menos dia o mar ainda não é aquecido corre banho não curiosamente a partir dos dezessete graus já não funciona muito bem não funciona tão bem portanto de inverno nós temos a temperatura de água do mar entre os doze e os quinze e dezesseis depois no verão andamos entre os dezessete e os vinte e esta parafina a partir desta altura já não surfei ontem a prancha vai sempre contigo dentro da carrinha certo o Marley também o Marley também nós temos algumas fotos de um fim de semana passado que eu vou pedir à nossa menina que está na regi para nos começar a lançar algumas fotos de um último fim de semana onde podemos também ver o Marley e podemos ver outras coisas olha este não sou eu este é o Rodrigo este é o Rodrigo isto é lá na infana isto é lá na infana isto é lá na infana é as fotos de fim de semana do Eduardo foi de uma semana foi de uma semana e tal então me pirei lá para baixo levaste o Marley contigo não é verdade? levei o Marley, levei a prancha, levei a biciclete e ia fazer exercício de biciclete com o Marley e depois ia fazer surf, íamos para aquelas praias que são deliciosas o Marley vai contigo para todo lado pá vai sempre comigo para todo lado vai para os meus clientes curiosamente eu fiquei num hotel que é o Sagres Time que é favo já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos primeiro vamos ver as fotos de fim de semana eles recebem o Marley depois vamos ver eles conseguem receber os cães lá aceitam bem os cães é ótimo, uma maravilha é uma delícia pois é mas vamos lá ver as fotos então vamos lá ver se conseguimos ver então as fotos tu de certeza que não meteste o Rodrigo nessas fotos nessas cadência de fotos olha aqui estão elas isto é caminho da praia perto de Vila do Bispo à direita nós temos uma zona florestal que depois tem um pequeno vale e tem ali um pequeno lago que nem toda a gente conhece aliás muito pouca gente conhece eu já lá fui uma ou duas vezes e aquilo é uma delícia isto é é a estrada que eu faço para apanhar esta onda olha essa esquerdinha que é uma delícia isto é um paraíso isto é uma delícia de onda que ela parte sempre no mesmo sítio este é o Alex que é o hotel meu amigo da loja de surf e eu aqui a comprar-lhe as quilhas o Marley comigo sempre não é e que é a loja que fica na Carrapateira esta é a Carrapateira vista de quem vem da praia portanto tem um lago imenso ali mesmo a chegar à praia que na maré cheia liga ao mar muito bem é uma zona muito bonita onde se come muitíssimo bem e aqui? olha isto foi um sítio que eu descobri que eu estava lá a dar umas voltas pelo monte e descobri este cesto pendurado como se fosse um baloi só ao pé de um riachozinho e o Marley foi logo para lá e o Marley esteve ali eu tirei umas fotografias ali com o Marley curiosamente isto é numa zona olha o Marley acabou de se reconhecer o Marley pois é Marley estavas na televisão diz olá a mãe diz olá a mãe Marley e então por acaso isto é uma zona privada tem um portão em em cana e eu entrei meia dúzia de metros lá e não foste de cana por sorte e não fui de cana por sorte mas um dia hei de contactar aquelas mesmas pessoas porque eu gostava de ir lá mas com o próprio com autorização do proprietário para não ter escandado não mas eu gostava mas eu gostava de me justificar já agora porque eu só verifiquei que aquilo era privado à vinda embora porquê? porque eu não vi casa nenhuma portanto eu vi um portão uma cerca mas pensei que fosse uma cerca de daqueles pastos dos animais não porque há lá muito animal há muita vaca há muito pastorei lá em baixo e eu pensei que fosse isso mas não era aqui foi o hotel esta imagem que estamos a ver o hotel escolhido para passar o fim de semana olha foi considerado o melhor hotel para se passar feiras em família claro que eu a minha prancha e o meu Marley somos uma família e portanto lá fomos nós passar feiras para este hotel é impossível Marley Park e isto aqui é o Marley a dormir na praia tirei-lhe uma fotografia com a onda pelo fundo e porque é assim muitas das vezes pronto nós estamos ali em baixo mas esta praia qual é? até porque para além disso eu também faço na turismo e portanto não gosto muito de revelar quais são as praias vou dizer aqui uma coisa que eu não queria dizer o Edu nunca mais me fala mas ele não quer dizer é para ninguém lá ir é por isso que ele não quer dizer porque senão toda a gente esconde claro olha isto é um rio giríssimo que fica a caminho da praia da Moreira curiosamente a praia onde eu conheci o Alex aquele rapaz meu amigo que tem a surf shop e eu atirava os paus para o meio do rio e lá ia o Marley buscar e aquilo é uma delícia para nós estarmos a fazer assim um piquenique entre ondas isto é um grande pôr do sol olha e este pôr do sol tirei-o à vinda para o Porto no último dia a passar Porto Covo porque eu gosto de fazer o caminho pela costa não gosto de vir pela autostrada pelo meio do Algarve e do Alentejo gosto de vir pela costa e aquele pôr do sol fascinou-me e eu estava a conduzir e nem parei o carro tirei-o e não românticos os românticos gostam de pôr do sol olha aí está pois se calhar está lá ao fundo do sol que é o que me aquece o mar que é o que me dá alegria e portanto e o Marley e o Marley estava ao meu lado sim o Marley que está aqui a tentar controlar-se que já tentam sair daqui duas ou três vezes mas não acho não ele gosta de mudar de posição mas deixa-me só falar mais um bocadinho do Sagstime diz lá do Sagstime agora sim podemos ir ver então o site temos três minutinhos mas podemos ir ver o site do Sagstime para que possam ver realmente algumas imagens olha acima de tudo é um sítio onde recebem lindamente as pessoas eu já lá estive já estamos a ver eu já lá estive com um artista plástico fomos fazer uma exposição de artigos de luxo ao Algarve e foi lá que ficamos hospedados apesar da exposição ser a cerca de 50 km e este é um sítio onde somos muito bem recebidos os apartamentos têm um abrilhante acolhedor a piscina é de água salgada aquecida uma delícia e todos os apartamentos dão para a piscina e aquilo tem sempre sol portanto é uma maravilha que nós estamos ali num espaço com muita tranquilidade e depois é um espaço que também é pet friendly dá para levar cães e portanto para mim agrada-me não é particularmente porque dá para levar o cão a ti agrada-te e a mim desagrada-me particularmente todos os espaços que não são pet friendly e que deviam ser realmente porque não faz sentido excluir os nossos melhores amigos e os nossos grandes companheiros embora aquilo tenha regras por exemplo os cães não podem ir para a zona da piscina porque há crianças nem toda a gente conhece o cão que está ali e portanto pode criar alguma... mas para o meu apartamento eu levo o meu cão claro, ter alguns cuidados a socializar até porque há pessoas que não gostam muito de animais têm algum receio tudo bem desde que o animal esteja sempre vigiado e que o dono tenha alguns cuidados está no apartamento não há problema absolutamente nenhum os apartamentos são completamente equipados têm inclusive máquina de lavar a roupa e de secar isso é muito bom para a Márcia que a Márcia fala sempre todas as férias e eu não acredito eu fui mais uma vez para aquele hotel e não tinha... olha temos que marcar lá embaixo mas a gente tem que tirar sempre a água salgada dos tecidos da borracha da piscina eu pensei que quis dizer íamos lá atrás vamos combinar com o Rodrigo e com o pessoal e vamos até lá abaixo fazer uma sub-trip vamos mas com a máquina de lavar eu quero muito porque a Márcia gosta de estar lá com as duas voltas não tem nada a fazer é terapia é terapêutico estar a ver a máquina de lavar Deus me livre se aprendeu isso se aprendeu isso com a minha cunhada se aprendeu isso com a minha cunhada já viste o tico que eu te trouxe hoje olha este tico é absolutamente fabuloso sabes que o tico agora tem cores é o novo a nova gama de ticos e é um tico que tem cor e neste caso dá belissimamente na tua camisa por exemplo está agora com o Marley à minha frente olha isto é a melhor imagem televisiva o Marley só quer mimo eu estava a olhar agora é absolutamente fabuloso mas ele está a ter uma existência olha vai fazer a demonstração lá no Fontanaro das Oliveiras vemos aliás o Eduardo o Eduardo já conseguiu fazer aqui uma publicidade de tal maneira que já tens um novo cliente já o César achei excelente nunca tinha ouvido falar disso é muito fácil é ai vamos fazer uma troca já lá iremos já lá iremos já vamos falar sobre o vinho e sobre todas estas delícias do Douro Vinhetaire mas será na segunda parte deste programa porque a primeira parte já terminou portanto até já e contamos de este lado e é muito muito rápido este curtíssimo intervalo